Uh! Uh! Rock'n'Roll! Eu tô perdido sem pai amor Nem na porta da tua casa Eu tô pedindo a tua mão E um pouquinho do braço Cabe as confundidas do teu pão As pãs e restos que me interessam Pequenas porções de ilusão Vigidas sinceras me interessam Me interessam Eu tô pedindo a tua mão Me leve para qualquer lado Só um pouquinho de proteção O maior abandonado Com amor Com amor Faz pãs e restos que me interessam Me ame como a um irmão Mentiras sinceras O que? Você? O que? Você? Me interessam Eu tô pedindo a tua mão Me leve para qualquer lado Só um pouquinho de proteção É o maior abandonado Uh! 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 Obrigado.